1, 2, 3, 1, foi. Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Então aqui é o Bastemfoot aqui trazendo para vocês uma entrevista aqui com o grande Alexandre Cosenza, que agora ele é o cara escolhido para ser o Community Manager do Brasil no UFL, o jogo da empresa Stryker, que está em vias de lançamento, antecipado em novembro, já em dezembro a gente vai ter o lançamento global e tudo. Então assim, primeiramente é um prazer imenso estar aqui trazendo esse conteúdo com você, Alexandre, trazendo para a galera aí que vai acompanhar tanto pela Pestubers quanto pelo meu canal. Muito obrigado por aceitar o convite, eu fico muito feliz, mas acho que a melhor coisa é a gente já no início do jogo já ter esses traços alinhados, estreitar esses laços, por quê? Porque o sucesso do jogo depende muito dessa aliança dos criadores de conteúdo, do público, com você que tem acesso direto a Strykers. Então, primeiro gostaria de perguntar quem é o Alexandre, e você contar um pouco mais sobre a sua história até chegar neste ponto aí de ser o Community Manager do Brasil no UFL. Fala, Rafa. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com você. Acho que você já falou aí o principal da intenção da Strykers em ter Community Managers em países diferentes, é realmente ter essa relação com a comunidade, aproximar a Strykers, o UFL da comunidade, e a gente, a empresa nunca escondeu o que sempre precisou da comunidade para fazer um produto melhor. A gente sempre fez os testes pedindo feedback, ajustando o jogo de acordo com o feedback, melhorando a qualidade do que vai ser entregue como produto final agora, no começo de dezembro, com acesso antecipado para 28 de novembro. E por isso é um prazer meu estar aqui fazendo esse papel, a gente se conhecer outro dia, bater um papo legal, e quanto mais a gente puder levar a informação para a comunidade, e se aproximar e ter feedback melhor para a Strykers, melhor para a comunidade também, melhor para o jogo, então acho que todo mundo está ganhando com essa relação que a gente quer que seja mais próxima mesmo. Sobre mim, vamos lá, o meu histórico com games é de longa data, eu tenho 47 anos já, então eu peguei a época de Atari, eu joguei praticamente todos os consoles até o PS3, até o primeiro Xbox eu joguei o 360, depois eu fiquei só com o Playstation, mas eu joguei Atari, joguei Master System, joguei o Nintendinho de 8-bits, Super Nintendo, Mega Drive, tive um Neo Geo, tive um 3DO, que é uma raridade, quase ninguém mais lembra o que foi o 3DO. Então, tive muita coisa, joguei muita coisa, passei vários anos jogando MSX, que era o computador que a Gradiente fazia aqui no Brasil, a gente fazia upload de jogo por fita cassete, no gravador, a gente botava o jogo para carregar ali, ficava às vezes 20 minutos, ia tomar um café, ia beber uma água, ia tomar banho, depois voltava para jogar quando o jogo terminava de carregar, uma loucura. E assim, como é que eu cheguei na Strykers? Pelo meu trabalho com redes sociais, eu trabalhei muito com time de futebol nos últimos 5 anos, eu fiz redes sociais em português para clubes internacionais, eu trabalhei direta ou indiretamente com o Milan, com o Inter de Milão, com o PSG, a Olimpíada de Marseille, Lyon, Mônaco, Bayern de Munique, então eu tenho essa bagagem aí de fazer conteúdo localizado, que é mais ou menos o que a Strykers pretende com as contas em português, não só reproduzir, traduzir o conteúdo que é feito por uma audiência global, mas quando for necessário e quando a gente achar que é conveniente, importante, fazer conteúdo específico para o público brasileiro, trazer informação específica, sempre em português, com uma linguagem mais próxima do que o brasileiro, do que o gamer brasileiro, do que o internauta brasileiro está acostumado e gosta, então vai ser um tom um pouquinho mais light, um pouquinho mais brincalhão, umas piadinhas aqui, uns memes ali, não serão contas de redes sociais tão sérias, a ideia não é fazer uma conta, contas que sejam só a reprodução de textos oficiais, de comunicados oficiais da Strykers, a ideia não é essa, a ideia está no dia a dia, participando, às vezes, se tiver que fazer post sobre BBB, sobre o que estiver rolando no campeonato brasileiro, sobre os assuntos que estiverem quentes no Brasil, a gente vai fazer, a gente vai brincar com essas coisas também, então a ideia é por aí, é estabelecer contas brasileiras para brasileiros, com a linguagem, com o português bem adequado, bem jovem para quem segue a gente, para o nosso consumidor, para quem joga, para quem não joga também, eu acho que as redes estão aí para ajudar a tornar a Strykers e o UFL mais conhecidos, então quem não joga vai acabar esbarrando em posts nossos também. Ah, isso é muito bom, porque a gente sempre fala assim, que o que falta muitas vezes é essa comunicação que as empresas têm com o público, porque a gente sabe que um dos jogos que eu gosto muito de destacar é a comunicação com o público, é o Fall Guys, que eles sempre estão postando coisas divertidas, com os memes e tudo, e muitas vezes atrai, agora eles trouxeram o jogo mobile, atrai a galera que muitas vezes acha assim, pô, mano, não vou conhecer esse jogo, o cara vai lá e baixa, se interessa e tudo, então assim, eu acho que essa é uma das principais coisas que a Strykers deve conservar, porque nos vídeos dela a gente sabe, sempre ficou muito claro lá, mostrando os equívocos do jogo, eles jogando, a pessoalidade que a gente conversou, tipo assim, da gente saber quem são as pessoas por detrás do projeto, e aí eu já começo com uma pergunta assim, como você já falou os seus trabalhos antes de ingressar na comunidade do UFL, eu queria perguntar pra você, qual foi o melhor jogo de futebol virtual que você jogou na sua vida? Tipo assim, que você pode falar, que você falou, cara, esse daqui, quando eu vejo assim, sei lá, uma cena de abertura, uma musiquinha, alguma coisa assim, o coração bate mais forte, porque no meu caso, eu sempre brinco com a galera, falo, mano, é o PES 10 e o FIFA 14, os dois, quando eu vejo alguma coisa, eu fico, eu dou aquela parada, eu olho e tudo, porque assim, pra mim são os mais especiais, pra você, cara, eu acho que eu vou um pouquinho mais pra trás, viu, porque assim, eu gostava muito de jogar o International Superstar Soccer, e a versão de Lux, que foi no ano seguinte, que era o jogo que tem o Alejo, o melhor, o melhor jogador de futebol virtual da história, ele tem a camisa 7 da seleção brasileira, Bebeto, né, que depois descobriu isso, que era o Bebeto, tem gente que diz que era o Bebeto, tem gente que diz que é o Romário, porque era, o Romário era melhor que o Bebeto, assim, né, mas a camisa era 7 do Bebeto, a camisa da seleção, ali por 94, né, 95, foi quando esses jogos saíram, foi a época que a seleção brasileira ganhou a Copa, né, nos Estados Unidos, e assim, tem esse jogo, tem, olha, outro que eu gostei muito, foi um jogo da Copa do Mundo de 98, se eu não me engano, era o jogo que tinha, às vezes, tinha a opção de você jogar, partidas de Copas antigas, então, você jogava com, o jogo tinha um filtro de sépia, a bola era de couro, escuro, isso era legal, tinha uns jogos clássicos, assim, de Copas diferentes, inclusive, se voltasse lá para as Copas de 38, 54, os times jogavam num esquema 2-3-5, que era 5 no ataque, 3 no meio de campo e 2 na zaga, era um negócio muito louco, assim, e muito diferente para a época, né, teve um jogo também, também de 98, mas, que tinha um futebol indoor, que eu achei super legal, e assim, futebol é um negócio que, às vezes, quando você faz uma coisa complexa demais, o jogo meio que se perde, não fica tão bom, e eu consigo parar para pensar, assim, sei lá, em 30 anos para trás, jogos super simples, e que eram super divertidos de jogar, eu tinha um, eu lembro de um Olympic Soccer, se eu não me engano, era de 96, que a bola, quando o campo era, o gramado era ruim, a bola quicava e desviava, era um inferno de jogar, mas divertido, eu botava uma coisa diferente, sabe, na equação ali, então, tem muito jogo de futebol bom, eu ficaria com, com um desses dois, ou o International Superstar Soccer, também joguei muitos Winning Eleven lá atrás, no Play 1, no Play 2, eu lembro que no Play 2, a pirataria rolava solta, e eu morava no Rio de Janeiro, na época, o pessoal ia ali na Uruguaiana, e tinha versões, assim, 20 versões diferentes do negócio, campeonato brasileiro, narração do Galvão Bueno, narração do Carlos Júnior, você achava umas coisas muito loucas, para esse jogo na época, mas, assim, qualidade e diversão, assim, que eu ficaria nesses aí, sabe, o International Superstar Soccer, e o jogo da Copa de 98. É, que na época, a gente fala muito do, por exemplo, do PS6, né, que se popularizou aqui no Brasil, pelo Bombapete, né, que tinha até a música do Bombapete, virou moda, todo mundo quer comprar, que tinha várias versões, então, assim, era rapidinho, atualizado, a gente ficava brincando sempre, na época, sei que você é dessa época, do lance, você olhava lá, aquele vai e vem, de jogadores lá, quem o seu time estava querendo, contratar e tudo, aí contratar e já ficava assim, cara, vou comprar o Bombapete, que já vai estar o fulano de tal no meu time, o ciclano e tudo, então, assim, é uma época que a gente, muita gente sente saudade, como você falou da internet, Superstar Soccer, inclusive, o tema de abertura do nosso cast, é o tema do Superstar Soccer, que é um jogo que marcou muitas gerações, eu peguei pouco essa geração, mas a galera aqui da Pestubers, DR, Léo, o próprio Fabião, e tudo, são galeras que eu brinco com eles, mais vintage, né, pegaram essa geração, e com certeza, quando houve aquela música, causa alguma coisa diferente, né? Ah, teve, eu lembro que tinha uma, duas, duas versões que me marcaram de jogos, uma com o Blur, a Song 2 do Blur, e outra com o Thumb Tumping do Chambawamba, que era, acho que é um jogo de, um jogo que é o, The Road to World Cup, e o outro era o jogo da Copa do Mundo, eram dois jogos lançados, assim, muito perto, ali no final da década de 90, não lembro agora qual é qual, porque é muito jogo na cabeça. Esse do Blue, esse do Blue, até vou falar, eu vi uma história um dia desse, que os caras do Blue, viraram aquela banda, o Gorilás, eles fizeram aquele sucesso, naquela música lá, do jogo da Copa de 98, e aí depois eles se juntaram, e fizeram a banda do Gorilás, né, que fez sucesso durante os anos 2000, e até hoje, muita gente conhece, e assim, é legal, você vê, também é engraçado, tanto que tipo assim, as músicas, né, ficam na cabeça, eu sempre falo, por exemplo, o PES 13, pô, quem não se lembra da música do Michel Teló, lá tocando, você ia abrir o jogo, e tava lá, ai, se eu te pego, que até ficou muito famosa globalmente, também por causa do Cristiano Ronaldo dançando, então assim, a gente vê aquela história, a história dos jogos também, com a questão das músicas, contanto que elas geram na gente, essa empatia, né, e aí eu queria saber de você, ô Alexandre, qual foi um dos fatores prepoderantes, pra você acreditar, e ingressar no projeto da Strikers, você viu e falou, cara, esse aqui é o caminho que eu quero, eu acho que a Strikers, tá indo no caminho, que eu penso para o jogo de futebol virtual, e eu acho que a minha experiência, como você bem falou, de administração de redes, e tudo, de entender, cada, como é a comunidade de redes sociais, e você adentrar na Strikers, qual foi o fator prepoderante, que você viu, assim, eu acho que muito mais do que jogabilidade, ou produto em si, é a postura da Strikers, né, essa, o que eu falei agora há pouco, a abordagem, e a maneira de lidar com o público, com a comunidade, então é ser aberto, é admitir que o jogo, tem imperfeições, que o jogo precisa ser melhorado, é, perguntar, chamar as pessoas, ó, vem para teste aqui, ajuda a gente, é, então acho que essa coisa mais próxima, mais, é, sem se colocar, sabe, acima dos gamers, eu acho que, isso é muito bacana, e quando eu soube, olha, tem essa vaga aqui, dá uma olhada, né, um amigo meu me avisou, tem essa vaga aqui, dá uma olhada, acho que você vai gostar, acho que você encaixa aí, no trabalho deles, e eu comecei a olhar, né, voltar as redes sociais, para o passado, ver, né, o conteúdo deles de YouTube, como eles respondiam as perguntas nas redes, né, Facebook, Instagram, YouTube, agora tem threads, então, assim, eu comecei a ver aquilo, eu falei, poxa, isso aqui é legal, é bem feito, é diferente, e eu acho que, modéstia à parte, eu tenho a ver com isso, e foi, foi, sabe, mais a linha de trabalho, do que o potencial de ser um jogo milionário, ganhar muito dinheiro, eu acho que, estou numa fase da vida que a gente começa a procurar coisas que você gosta de fazer, que você se identifica, que você vai se sentir bem fazendo aquilo, então, quando eu realmente procurei a Strikers, para saber se a vaga estava disponível ainda, foi muito mais nesse sentido, sabe, de procurar uma linha que eu acreditasse, que eu confiasse, e que eu sentisse deles também, quando a gente conversasse, que não era papo furado, que era, olha, realmente a gente quer ser assim, então, a hora que me disseram, não, a coisa funciona assim, vai funcionar assim, a gente vai sempre tentar estar perto do público, estar perto da comunidade, e, né, agora essa tarefa é minha, de aproximar da comunidade brasileira, então, quero fazer um bom trabalho, porque é o que a Strikers quer, é o que eu gostaria de ver, né, então, acho que uma coisa encaixou com a outra. Ah, claro, e outra coisa também, pode crer e pode confiar que o que a gente puder fazer por você, a própria, como a gente aqui na, por exemplo, aqui na Pestubers, a gente tem o Léo, que gostou muito do jogo, fez bastante elogios, o DR também, que gostou bastante do jogo, o Fabião, que é um cara que está, desde lá, das antigas lá, a gente sempre, é, brinca falando, cara, a gente viu a evolução do jogo, o jogo, como ele saiu de uma, uma coisa mais rústica, para estar o que está hoje, a gente vê que o jogo tem um potencial imenso, então assim, o nosso, também a gente tem o André, que, André Games, que também gosta do jogo, o próprio Play, que, infelizmente, ainda não pôde, porque ele é do PC, mas daqui uns dias vai ter sobre PC, a gente vai abordar também isso nessa conversa, mas se o que a gente puder fazer, levar para você de feedback, de informações e tudo, a gente vai fazer, porque eu acho que nasce justamente daí, de cada um, um ajudando o outro ao crescimento, que é uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas, que cara, você pode chegar no local sozinho, você pode se virar o rei da floresta sozinho, mas sozinho você não se mantém, então é sempre você ter, essa questão da rede de apoio, de pessoas, de conversar e tudo, porque aí melhora o jogo, porque às vezes uma coisa que a gente tem aqui, que é por exemplo, uma coisa do Brasil, que a gente tem, pode ser uma coisa que lá no exterior, eles não tenham visto, por conta da questão cultural, e eles adotem no jogo, então assim, muito legal, muito interessante, e você Alexandre, qual para você vai ser o diferencial, do EFL, para os outros jogos de futebol virtual no mercado, lembrando que hoje, a gente tem o EFootball, da Konami, que era o antigo PES, que está sofrendo alguns problemas, pela questão da mudança da ideia, questão do drinchinhos, dos campeonatos, e você tem o EAFC, que é o antigo FIFA, que comprou a parceria com a Electronic Arts, e a Esporte, se rompeu com a FIFA, e aí trouxe o seu jogo solo, e aí o jogo que a gente sabe, tem mais conteúdo, mais coisa, mas que muitas vezes a gameplay, ela é criticada por todos, porque é uma que a gameplay é um pouco mais arcade, o que você acha que vai ser o diferencial do EFL, para entrar no meio dessa briga de cachorro grande? Eu acho que, não é segredo nenhum, mas eu acho que a ideia da Stryker, sempre foi fazer, um jogo como eles falam, fair to play, quer dizer, é justo de jogar, e a ideia, o conceito de, olha, você pode botar muito dinheiro, mas o dinheiro não vai garantir, que você vai ganhar dos outros, então acho que são as duas coisas, que eu sinto, que a comunidade pede, e eu acho que é isso que a Stryker está tentando entregar com o EFL, acho que se é para apontar, principalmente nesse primeiro momento, que o jogo vai entrar no mercado, seriam esses dois pontos, depois lá na frente, óbvio que a gente sempre fala que, talvez venha, possivelmente vai vir um modo carreira em algum momento, uma versão móvel também está aí nos planos, talvez PS4, Xbox, a geração anterior, todo mundo faz essas perguntas, e a gente sempre fala, olha, a gente quer o EFL em todas as plataformas, e não é papo furado, quando a gente responde isso nas redes sociais, mas primeiro o foco é entregar esse produto bem feito, para a geração atual de consoles, então, para quem tem o PS5, Xbox, Series, SOX, a ideia é entregar um jogo fair to play, e um jogo em que dinheiro só não resolva, então, acho que esses são os diferenciais, e depois, e é um jogo que a Stryker sempre fala, tentar atualizar, e melhorar o jogo a cada um ou dois meses, sempre com atualizações, não é aquela coisa de entregar um jogo agora, e vamos atualizar ele daqui a um ano, não, atualizações vão ser constantes, então, dá para esperar coisas boas aí, dá para esperar evolução constante, isso, repito, sempre com a ajuda da comunidade, com o feedback que a comunidade vai dar, sempre ouvindo o que o consumidor quer que a gente entregue, então, esse seria o terceiro diferencial, a nossa proximidade com o público gamer, está perto ali, está pedindo feedback, ouvindo, e fazemos ajustes de acordo com isso, e depois, aí a gente vai ter as versões para PC, que já tem um teste alfa aí, aberto, ainda tem muito trabalho a ser feito, mas depois da versão PC, a gente vê que outras versões que vem aí, e com que prioridade. Correto, até porque assim, eu sempre gosto de falar para a galera, que o seguinte, a Strikers, quando ela veio, a ideia dela, era trazer um jogo para a nova geração, e muita gente não entendeu essa logística, de, ah, por que não traz o Playstation 4, aí eu sempre falava, e às vezes a galera não entendia, gente, hoje os jogos, o Playstation 4, o Xbox One, são videogames fabulosos, os gráficos são lindos, porém, são videogames de 2014, são videogames que, tipo assim, o tempo útil deles, já está vencendo, é a mesma coisa, por exemplo, eu sempre falo para a galera, você quer saber sobre isso? Qual foi a última vez que você trocou de celular? Vê se o celular de 2014, funciona hoje tudo no máximo, tudo que tem hoje de tecnologia, não, não funciona, porque por exemplo, 2014 foi a época do iPhone 6, então, tanto que o tempo passou, então assim, é importante, interessante, e também, principalmente, da questão da Strikers, ela querer essa questão das atualizações, eu acho que é uma das coisas principais, de ter um problema, já tentar corrigir, já tentar resolver, já ver o que pode ser feito, por quê? Porque hoje os jogos, a gente fala sempre do live service, é um serviço ao vivo, então assim, você já está, você já teve um problema, já tem que resolver, porque uma das críticas, aí eu vou, aí é mais parte minha da crítica à Konami, é que eles fecham o servidor toda quinta, toda quarta para quinta, e aí é uma coisa que a gente sempre fala, pô, quarta, que a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem o futebol de quarta, aí pô, o cara tem que assistir lá o jogo, às vezes está frustrado, às vezes o cara, o time dele perdeu, ou sei lá, o cara está animado, por exemplo, Botafogoense ontem, o dia que a gente está gravando, dia 24, Botafogo ontem, praticamente, garantiu a vaga na final da Libertadores, inclusive o Alexandre é flamenguista, deve ter batido no TBT, de olhar um time, vencendo de 5 a 0, no Rio, na data do dia 23, e com o treinador na beira do campo, com o nome dele chamado Jorge, batendo aqui, na mesma data, aniversário de 5 anos, na mesma data, e assim, e aí, então assim, é o que a gente quer, essa questão, e a gente acredita muito na Strikers, e aí já vem a pergunta, sobre o que você vê da comunidade, você vê hoje, a comunidade brasileira de futebol virtual, ela é o que? Ela é carente por um jogo de qualidade, um jogo que atende as suas demandas, ou ela é muito exigente? Porque na nossa época, eu sempre brincava, pô cara, você viu o Play 1 lá, você falava, meu Deus, o Ronaldo Fernando está igualzinho, você se sentia tipo no céu, e hoje a galera está muito com essas cobranças, de ah, o gráfico não está assim, aquilo não está assim, assado, como é que você vê hoje, essa comunidade brasileira aí, como é que você vê, você que acompanha, acompanha um pouco disso e tudo? Essa é uma questão, assim, que talvez seja, não falando, já falo da comunidade brasileira, mas é uma questão que talvez seja o lado ruim desse avanço tecnológico todo, e de você ter games tão complexos e tão avançados no mercado, é que isso seca um pouquinho o mercado, eu falava de consoles antigos agora há pouco, e eu sou uma daquelas pessoas que tem um daqueles emuladores com 20 mil jogos, então às vezes eu pego para jogar, e não estou falando isso porque eu estou falando para a comunidade gamer não, eu sou esse gamer, sabe? Às vezes eu pego um desse para jogar, e eu abro ali Super Nintendo, por exemplo, cara, tem 40 jogos de futebol, e hoje a coisa avançou tanto que não é simples você desenvolver um jogo, é muito caro você desenvolver um jogo de qualquer esporte que seja, a concorrência é forte, tem jogos de muita qualidade no mercado, então isso, aí eu ia chegar na parte do público, da audiência, a audiência fica exigente por isso, porque tem tecnologia, porque tem jogos avançados, são poucos, e assim, eu acho que é o começo da nossa relação com o público brasileiro, em termos de comunicação, de ter redes sociais, de ouvir, então assim, não vou aqui dizer se eu acho, acho cedo, a gente tem poucos dados para dizer, para ser específico, mas eu acho que mundialmente, globalmente falando, dá para dizer que todo gamer hoje é exigente, até certo ponto, sabe, porque todo mundo já experimentou, quem joga futebol já experimentou todos os jogos de futebol recentes, que são basicamente dois, mas todo mundo já passou pelos dois, já tem suas opiniões formadas, sobre o que é melhor, tem um público que inclusive é torcedor, eu torço para esse jogo aqui, torço para eu defender esse jogo aqui a qualquer custo, e tudo bem, não está certo nem errado, faz parte do jogo, sabe, então, tem uma exigência muito grande, agora, também existe, e digo, globalmente falando, também, sabe, óbvio que isso se aplica ao Brasil, mas, existe uma vontade de ter algo novo no mercado, acho que o público pede, sempre mais opções, esse público sempre quer mais opções, e eu acho que o UFL entra aí, sabe, nessa, não vou dizer que é uma lacuna, porque não é necessariamente uma lacuna, mas, entra procurando o seu espaço, e tem espaço para isso, não é porque tem dois jogos muito populares, que não cabem, né, três, quatro, cinco, eu acho que tem espaço, né, o UFL é grátis, para baixar, então, não custa nada, experimentar o jogo, né, acho que muita gente vai gostar, é, é um produto diferente do que tem aí, né, tem alguns, alguns, mais parecidos com um, mais parecidos com o outro, mas, é um produto interessante, e eu acho que entra nesse espaço, num mercado que pede novidade. É, eu acho assim, quando eu, porque essa pergunta, eu sempre pensei muito na questão de que, o público, ele tem uma questão da carência, quando eu falo de um, porque a gente, durante muitos anos, a gente só conviveu com esses dois, né, a eterna batalha, PES e FIFA, PES e FIFA, e agora é EA, EA FC, EA Fútbol, então, entrar mais uma opção, é importante, é importante, para, você pegando as coisas boas de um, e as coisas boas de outro, e trazendo para o jogo, e exigente, eu sempre gosto de falar da questão da exigência, que eu acho que, então, vamos que vamos, Alexandre, eu vou perguntar para você, a gente está a menos de um mês, né, de lançamento do, do EFL, né, como a gente, a gente está gravando hoje no dia 24 do 10, né, provavelmente daqui a um mês, um pouco, já vai estar sendo o lançamento, é, lançamento antecipado, né, e aí, eu queria saber de você, lá dentro da Strike, vocês trabalham muito com essa questão, tipo assim, é galera, está chegando a hora, o lançamento está vindo aí, o nosso trabalho de anos e anos, a gente finalmente vai apresentar ao público, na forma final, forma final não, a gente sabe, vai ter as atualizações, mas uma forma, tanto quanto mais, digamos, comercial, e aí, você acha que vai ser um marco, na história do futebol virtual, o lançamento do EFL? Ah, tem que ser, né, acho que a minha resposta tem que ser sim, não só, não só porque eu sou funcionário do Strikers, mas é, como eu venho falando aqui, eu acredito no projeto dele, sabe, e também tem uma coisa bacana, um aspecto legal, que eu acho que assim, é um jogo que está entrando para competir com dois games grandes, mas que não é de um estúdio gigante, não é de um estúdio milionário, é um estúdio que hoje tem cerca de 300 pessoas, mas começou bem menor, e sabe, e feito de gente que é apaixonada por games, apaixonada por futebol, então é um grupo que acredita no que está fazendo, e é um grupo ousado, que vai desafiar ali competidores fortes, que fazem games há mais de 30 anos, e apresentando um produto diferente, fair to play, que não dá para você ganhar só botando dinheiro, então é um jogo que é baseado mais em habilidade, do que script, handicap, enfim, essas coisas que a comunidade reclama tanto, nem gosto muito de entrar nesse mérito, mas é inevitável também, mas acho que por tudo isso, sim, sabe, tem que ser um marco, tem que ser, tem que ser porque é um produto diferente, é um produto que vem com feedback de comunidade, é um produto que é quase conjunto, tudo que a comunidade fala, a gente leva a sério, a gente considera, vê o que dá para fazer, o que não dá para fazer, você sabe, você já falou também agora há pouco, o quanto o jogo evoluiu, desde lá de trás, o quanto o jogo vem melhorando, e é um jogo que vai ser melhorado, vai evoluir a cada um, dois meses, com as atualizações constantes, então vai ser algo que acho que vai talvez fazer até a história dos games de futebol, sabe, porque é diferente, é uma coisa que o mercado nunca viu, então tem tudo para dar certo, e se der certo, sabe, não tem como usar outra palavra, a não ser dizer que vai ser um marco na história dos games de futebol. Não, isso é importante sempre, porque a gente fala, a galera muitas vezes pergunta, porque por exemplo, teve, se fala sobre, por exemplo, teve o rumor da 2K, fazendo um jogo e tudo, eu sempre falo para a galera, galera, a gente tem que apoiar o que vai vir por aí, o EFL está vindo aí, o EFL é uma realidade, não tem para onde esconder, o EFL é uma realidade, está vindo aí, e o EFL vindo, e tendo o sucesso, garantindo um jogo de qualidade, isso faz com que as outras empresas se movam, porque no mercado hoje a gente tem o seguinte, é o capitalismo, você vai olhar para um lá, olhar para o outro e falar, o que o cara está fazendo ali, que ele está atraindo o público, o que é? Então é isso que a gente sempre fala, que o jogo vindo bom, obriga as empresas que hoje, se degladiam a cada um, a sua forma, a saírem um pouco da zona de conforto, que a gente sabe que tem hoje elas, sabe que elas têm hoje, por uma empresa nova, e aí é o que eu brinco sempre com a galera, galera, você, por exemplo, e aí eu queria que você, a próxima pergunta, qual a coisa mais legal que você viu na Strikers, nesse tempo que você tem lá, e principalmente você parar para pensar que, um cara que nem o Cristiano Ronaldo, viu o projeto, analisou, e quis botar a cara dele, ser tipo assim, o, digamos, o garoto propaganda do jogo, hoje se você, por exemplo, a foto que está aí atrás do cenário, que a gente está usando aí, é o Cristiano Ronaldo fazendo uma bicicleta, as publicações, a abertura, o menu do loading do jogo, é com o Cristiano, então assim, hoje o Cristiano Ronaldo, ele representa o quê? Ele é o maior, ele é o maior jogador, tipo assim, na questão do marketing, do marketing, das redes sociais, criou um canal aí que bateu recordes, então assim, qual foi a coisa mais legal que você viu, no trabalho que você teve até agora, que você falou, cara, isso aqui é uma coisa que, eu acho que isso aqui é um ponto, fantástico que a Strikers tem no mercado, tem para mostrar o produto dela. Três coisas, só voltando um pouquinho, primeiro, só voltando um pouquinho no assunto anterior, você fala que tira a competição, os competidores da zona de conforto, eu acho que ao mesmo tempo, liga uma chave em algum lugar, de mostrar que, para outras pessoas, para outros desenvolvedores, que é possível, sabe? Então, a gente está falando de dois games no mercado, de repente, o NFL entrando como terceiro, mostra que é possível, e de repente, daqui a, sei lá, cinco anos, a gente tem quatro, cinco, seis games de futebol bons, por aí. Então, eu acho que pode ser um marco, muito mais nesse sentido até, sabe? Agora, assim, sobre o que eu vi na Strikers, que eu gostei, eu acho que, não é muito diferente do que eu falei agora há pouco, sabe? Acho que é a vontade de melhorar o jogo constante, sabe? Constantemente. Você vê as pessoas, os grupos de conversa, os grupos internos, mostrando, olha, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar, isso aqui está fora do lugar, isso aqui não, sabe? E o nível de detalhe que isso exige, sabe? Todo detalhezinho conta, e, assim, não posso deixar de falar que eu parte que, especificamente do meu trabalho, que é fazer essa abordagem, essa aproximação com a comunidade, que eu acho que outras empresas não fazem, e que a gente quer que seja um diferencial da Strikers, sabe? acho que tudo que a gente está fazendo é diferente do que está aí no mercado de uma maneira ou de outra, né? Talvez um pouco mais diferente em alguns aspectos, talvez um pouco menos diferente em outros aspectos, mas a gente não está copiando ninguém, a gente está fazendo o nosso produto, e às vezes as pessoas vêm nas redes sociais e falam, ah, porque o Game X faz isso, vocês deviam fazer igual, ou o Game X faz isso, vocês deviam fazer diferente, e a gente sempre explica, olha, nós somos projetos diferentes, nós pensamos certas coisas de forma diferente, e as pessoas vão gostar de umas coisas, não vão gostar de outras, perfeitamente normal, né? todos os games, inclusive os dois games estão no mercado, todo ano tem muita gente que elogia, muita gente que critica, mas são games de sucesso, são games de alta qualidade, e acho que o EFL não vai ser diferente, nesse sentido de que as pessoas vão gostar de umas coisas, ou não de outras, ou não tanto de outras, mas a gente tem nossa própria maneira de ver, pensar e fazer as coisas, e isso é legal, sabe? Ninguém fala, olha, a gente tem que fazer, nunca ninguém falou, a gente tem que fazer igual a isso, igual a aquilo, não, vamos pensar, vamos fazer do nosso jeito, que tem coisas que a gente pode fazer melhor que os outros, acho que a gente, a ideia é sempre essa, fazer melhor do que o que está aí no mercado, e aproveitando que você citou o Cristiano Ronaldo, é interessante, porque você vê um cara que é um dos maiores expoentes do futebol, nos últimos anos, viu o produto, gostou, investiu, aliás, para tirar dúvidas, não é que muita gente fala, o Cristiano Ronaldo meteu 40 milhões de dólares para financiar o EFL, não é exatamente isso, ele fez um investimento junto com um grupo de investidores, e esse investimento total foi de 40 milhões de dólares, não é que saíram 40 milhões de dólares do bolso dele. A gente já falava sempre que era o, tipo assim, que quem tinha ficado triste era o Cristianinho, o Cristiano Ronaldo Júnior, que era o dinheiro da mesada dele. Não, então é sempre bom explicar isso, não sou eu que estou dizendo, isso é a versão oficial da Strikers, óbvio que a gente não vai divulgar quanto ele botou do dinheiro dele, especificamente, mas é muito interessante ver que ele se interessou em ajudar o desenvolvimento do jogo, então, e ser o embaixador, e ele entender o potencial do EFL, de, de repente, estabelecer um padrão novo, sabe, na indústria de games de futebol, nesse mercado de games de futebol. Então, acho que ele viu essa chance de uma abordagem nova, sabe, e gostou. Então, isso é muito importante, né, para o game, não só para o desenvolvimento do game, porque tem um investimento financeiro, óbvio, mas para mostrar para o mercado que tem um cara grande apoiando e acreditando. Esse, essa é uma mensagem muito importante que joga muito a nosso favor. Não, claro, até porque a gente sempre fala que a gente está vivendo agora o fim, né, dessa era Messi-Cristiano, né, a gente sabe que o Messi está com a Konami, né, no EFootball, o Cristiano, durante muito tempo, foi o cara propaganda do FIFA, né, e agora da Strike, isso é muito importante, muito interessante, e mostra, tipo assim, mostra a, aí eu vou falar a palavra, que às vezes a galera leva para o lado pejorativo, mas a ganância da empresa, que é muito bom, você ir num cara que nem o Cristiano, apresentar um projeto e ver, pô, mano, o cara gostou do nosso projeto, o cara está investindo, então isso dá um ainda mais força, eu fico imaginando os desenvolvedores, né, que gostam muito de futebol, se for chegando a notícia aí, galera, então, o tal de Cristiano Ronaldo, eu não sei se vocês conhecem, estão apoiando aí, sendo um dos investidores do nosso projeto, tanto que deve ter dado um gás, ainda mais, para trazer coisas melhores, melhores e cada vez maiores para o jogo, né, e aí eu queria perguntar para você, qual a visão que a Strike tem do público brasileiro, visto que, quando eles divulgaram, eles trouxeram, que a gente foi o segundo maior consumidor dos Open Betas, então, assim, a gente consumiu bastante, eu vi muita gente jogando, eu que crio conteúdo, as lives com muita gente, as lives da galera que criou também, sempre te vendo tirar dúvidas e tudo, muita gente com elogios, alguns com as críticas, mas, assim, a gente entendendo que era aquela crítica, pô, isso aqui podia melhorar, isso aqui, e uma pequena parte, infelizmente, é aquela, como você falou, é aquele cara que defende o jogo com unhas e dentes, é o, é o Konami FC, o IFC, a gente sabe que, muitas vezes, a galera tem essa mania, né, de, tipo assim, de, não existe, é, tipo, olhar para o lado, olhar para o outro e falar, ah, só existe isso, não existe o outro lado, então, assim, infelizmente, isso aí, isso aí tem no futebol, tem no samba, na política, na música, é, tem tudo, a humanidade é assim, não tem, não tem como, é, infelizmente, mas, e aí, o que que eles viram da gente lá, se você já falar alguma coisa do brasileiro, porque, a gente percebeu uma coisa, que eles, eles ficam, eu acredito eu, porque, quando eu vi o vídeo do, eles falando sobre, eles, cara, até, assim, surpresa, né, tanto de, o brasileiro jogando, que eles devem ter, assim, nossa, cara, gente, tem uma galera que gostou mesmo do nosso jogo, e, e quer, assistir, e quer, tipo assim, consumir, qual foi a reação deles, se eles já falaram alguma coisa, assim? Não, até estava vendo, a live de vocês, né, quando vocês falam sobre o EFL, que vocês botam aquele slide, na tela, com o número de, número de gamers, e o Brasil ali, né, entre os, entre os principais países, entre quem testou o jogo, e foi muita gente que testou, né, foram mais de 2 milhões de pessoas, testando, jogando o EFL, é, evidentemente que é, é importante o Brasil, pelo tamanho do mercado, pela, porque, assim, primeiro em termos de população, né, é um mercado grande, é um mercado que tem poder aquisitivo, né, óbvio que a gente não está falando de um país rico, milionário, mas tem uma boa quantidade da população que consome games, que pode pagar pelos games, e isso faz do Brasil um país sempre visado, né, por empresas grandes, quando há condições, né, de investir no país, e, assim, outros números econômicos que, que, botam o Brasil como uma economia forte, para, para, para esse aspecto de, de consumo de games eletrônicos, né, talvez o Brasil tenha mais iPhone do que a maioria dos países ricos do mundo, né, o Brasil consome artigos de luxo mais do que a população de muitos países ricos, né, então, é, e aí você soma isso, com o fato de que o Brasil tem um público, fanático por futebol do jeito que o Brasil tem, então, você tem aí um mercado que é especial, e não é por acaso que a Striker começou as contas regionais pelo Brasil, e pela região que a gente chama de Mena, né, que é Oriente Médio e Norte da África, porque são, é, tem um público consumidor ali de futebol e de games muito grande também, então, é, óbvio que a Strikers enxergou isso cedo, né, é, e estabeleceu que o Brasil é uma região chave para a Strikers, tá, tanto em termos de, 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 de números de jogadores, mas de consumo de mercado, tá, hoje, o número que, que a gente tem, é que assim, entre 10 e 14% dos jogadores de, de, de UFL são do Brasil, então, se você parar para pensar aqui, né, globalmente, você tem um, é, você pode alcançar tanta gente, e você já tem quase 15% em um país só, esse país tem que te chamar a atenção, e você tem que ter um certo carinho, uma atenção redobrada ali, e é isso que a Strikers está fazendo, né, isso que, é tentar aproximar dessa comunidade, entender essa comunidade, e agradar a essa comunidade, né, no fim das contas, como a gente, óbvio que quer agradar o planeta inteiro, para alcançar o maior número de pessoas possível, mas, é, você, óbvio que, você vai olhar com carinho, com atenção especial para, para certos mercados, para certos países, e o Brasil está na, está nessa listinha aí de prioridades da, da Strikers. Ah, isso é muito bom, isso aí, fica feliz para caramba. E a Strikers, ela, já foi comentado, aventado, alguma coisa de planos, para, no Brasil, ter torneios de esportes, para um campeonato mundial, se vai haver esse investimento, e tal, porque a gente sabe que a gente tem várias feiras, torneios, várias feiras, né, tipo assim, por exemplo, você tem a, tem a da Twitch, né, a Gamescom, você tem a própria, que teve há pouco tempo, a Brazilian Game Show, a BGS, aqui em Brasília, sempre tem a Video Game Show, né, que contou com o E-Football, e tudo, então assim, vocês tem planos para esses torneus no Brasil, de esportes? A resposta curta e evidente é sim, né, tem, há planos, mas, não dá para falar muito, quando o jogo ainda nem está no mercado, né, então, parece ousado demais eu chegar e falar aqui, olha, a gente vai fazer, tem um número X de competições, né, planejados, aqui, ali, ali, quando o jogo não está bem no mercado, sou até meio arrogante, mas, sim, o plano é, primeiro colocar o jogo no mercado, né, e à medida em que a gente for obtendo o número maior de usuários, de jogadores, e tiver, assim, com todos os níveis de matchmaking, né, de casamento, de jogos, com todos esses níveis bem populados, né, e com um número significante de jogadores, que também não adiantaria fazer torneio com, né, com meia dúzia aqui, acho que, quando a gente chegar nesse ponto, e a gente não tem um timeline, não tem um cronograma para isso, chegando nesse momento, de todos os níveis estarem bem populados, com um número significante de jogadores, aí a gente vai começar a fazer, né, eventos online, depois offline, né, com um plano lá na frente, ter torneios, e sim, aí, levar para alguns países, essas competições, e o Brasil estaria entre os primeiros, evidentemente, por tudo que a gente falou agora há pouco. Ah, correto, isso é bom demais, porque é uma coisa que a gente sente falta, eu acho que, assim, uma coisa que eu percebo muito, é que o brasileiro, ele gosta do torneio, ele gosta de estar lá acompanhando, assistindo, eu vivi a experiência do VGS, do videogame show, e via muita gente, parava, assim, estava lá dando voltinha na feira, e via o torneio, parava para assistir, não sabia nem, filósofo, sabia nem o que estava rolando, mas, queria parar para assistir, porque, e tal, era um torneio, então, assim, é uma coisa que é um, bem cultural do brasileiro, gosta de ver, bons jogos, torneios, embates, e aí, se você pudesse, aqui foi uma pergunta, coloquei um pouco mais, assim, se você pode contar alguma surpresinha, que a Stryker está planejando, para o lançamento do jogo, é, que eu acho, assim, que pode dar aquela raipadinha na galera, que a galera já está animada, daquele bunch ainda maior, de, pô, pô, mano, os caras vão vir daquele jeito, hein, Não, na verdade, se tem uma surpresa, ela está bem guardada, porque eu não sei ainda, mas eu imagino, assim, não estou falando, não estou prometendo nada, mas, com tudo que, que eu vejo, com tudo que, com todo o trabalho que vem sendo feito, é óbvio que a Stryker vai forte, para os primeiros dias, né, de lançamento do jogo, então, mas, não posso te falar, nenhuma ação específica, que vai rolar, porque, aí, né, não, não, a gente, a gente sabe, entrar numa, 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 numa área perigosa, ali, não, não queremos, é, dê problema para você, não, Alexandre, que a gente sabe, que tem muitas coisas, muitos contratos, com certeza, eles estão aí, esperando, porque a gente sabe, que a Stryker, ela já anunciou vários clubes, parceiros, né, inclusive, o Sport, teve vídeo do Sport, teve vídeo do Mônaco, que até já apareceu numa das betas, o próprio Hashtag United, também a gente tem o Borussia Mönchengladbach, o Bayer Leverkusen, então, assim, a gente pode esperar, muita coisa, muita novidade, e aí, é justamente isso, que a gente sempre fala, que Strykers vai vir com uma ideia, é uma coisa, você é, eu queria que você comentasse, que eu acho que é uma proposta, eu sempre falo para a galera, ah, esse jogo parece X, parece, eu falo, gente, o jogo chama-se UFL, ele parece UFL, é o quê? É UFL, por quê? Porque a gente tem que parar, desassociar muitas vezes, ah, o jogo tal, os outros jogos, gente, é uma nova, um novo jogo, uma nova ideia, uma nova, digamos, uma nova empresa, com ideias e propostas, que eles ainda não, não se revelaram, e aí, para, para ir encaminhando já para o final, uma pergunta, é, como é que foi essa questão do adiamento, aí, você que, eu sei que você chegou já naquela época, naquela semana, né, tal, você me contou que você chegou na semana próxima do, que estavam lá, como é que foi que eles fizeram, pensaram nisso? Porque a gente sabe que, óbvio, houve um problema que muita gente olhou, e, cara, os caras adiaram, não tem um produto e tudo, mas a gente sabe que, eu, por exemplo, faço parte do super teste, eu sei que, cara, lá tem um produto, um produto bom, que eles estão aprimorando cada vez mais, e como é que foi para eles? Como é que foi lá, acho assim, até o final, eles queriam lançar, ou eles olharam e falaram assim, galera, melhor a gente não lançar, a gente vai sofrer críticas, é normal, mas a gente lançar um produto de melhor qualidade no fim do ano, como é que foi assim? Eu acho que a lógica sempre foi essa, entregar um produto melhor. Eu comecei a trabalhar na Strikers no dia 4 de setembro, e foi, se eu não me engano, um ou dois dias depois desse anúncio do adiamento, então, eu não estava lá no dia do, enquanto essa decisão estava sendo tomada, e sendo bem honesto, não sei se eu saberia dizer, se estivesse na empresa, todos os bastidores ali do que foi conversado para passar para você. O que eu posso dizer, e assim, está na documentação oficial da Strikers isso, é que assim, foram dois testes beta abertos, teve um teste comum ali na reta final, foram mais de 2 milhões de gamers jogando UFL, e assim, a gente teve feedback positivo, negativo, muitas críticas, muitas sugestões, e críticas construtivas, e que não é uma decisão fácil nunca, você mudar uma data de lançamento, mas que a Strikers analisou todo esse feedback, mediu ali, pesou tudo, e decidiu mudar esse lançamento, agora para dezembro. E assim, o que eu posso dizer, que a maioria do que tinha para ser ajustado, nesse período, isso é o que veio do feedback, era coisa de pequenos ajustes, de elementos do jogo, que mudam, às vezes mais, às vezes menos, em maior ou menor escala, a jogabilidade, e o ambiente, a atmosfera do jogo, sabe? A empresa sempre fala assim, não tem receita para um jogo, para um game de futebol perfeito, como eu falei agora para você, e você sabe melhor que eu, você vai jogar um aqui, outro ali, vai criticar um jogo de um fabricante, outro de outro fabricante, seja de futebol, seja de basquete, seja de futebol americano, mas assim, a Strikers estabeleceu padrões, e a gente quer que esses padrões sejam altos. Então, se a comunidade espera um produto, e acho que o sentimento foi esse, a comunidade espera um produto melhor do que aquele que estava pronto para ser lançado em setembro, por que não esperar e lançar três meses depois e lançar realmente na qualidade que a gente quer que o jogo seja lançado. Acho que a ideia foi muito nesse sentido, sabe? Repito, não estava lá, não sei os bastidores, mas por tudo que, que, né, que eu sei da Strikers, por tudo que eu li, me foi passado em termos de documentação, tudo passou por isso, sabe? De entender que a comunidade queria um produto melhor do que aquele lá. Então, beleza. três meses, três meses e vamos em dezembro agora. Não, correto. E aí, é o que na época a gente comentou. A crítica que eu fiz foi justamente de ter colocado a data, que não era necessário, acredito eu, que falasse, galera, até o fim do ano sai. Aí chegasse numa data, beleza, suave, tranquilo. Porque aí, deu aquele, é que a gente fala, aquele gostinho para a galera que é hater. A galera que é hater, então, vai criticar qualquer coisa. se, por exemplo, jogar um jogo em que tiver um erro, um bug, alguma coisa, vai criticar, então assim, a gente entende, a gente fez as críticas, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente falou, a Strike se colocou um peso maior nas costas. Mas, como você falando aí, creio eu que foi um peso que eles souberam lidar e falaram, galera, então a gente tem esse tempo, a gente tem que focar nisso, é nisso, a gente já tem a visão do que a gente precisa melhorar, e aí vamos lançar o nosso jogo. E aí, é... Deixa eu só completar um... Só fazer um complemento aqui, Rafa, que é o seguinte, eu e a opinião minha pessoal, nesse sentido, eu vejo comentários no sentido de, ah, vocês perderam o timing, porque agora o jogo tal foi lançado, o jogo tal foi lançado, vocês vão chegar atrasados e vale o que eu te falei um pouco antes, sabe? A gente não está querendo tirar especificamente o público desse jogo ou desse jogo, a gente quer que o público teste o UFL, goste e passe a jogar, a gente não está... Sim. Acho que nunca teve essa preocupação de, até por ser um jogo que a gente pretende atualizar mensalmente ou bimensalmente, bimestralmente, acho que errei a palavra. bimestralmente, trimestralmente, mas... Como a gente quer atualizar com frequência, acho que não tem tanta essa preocupação de, ah, vamos lançar em setembro porque é antes do lançamento do outro lá, não era por aí. E eu sinto, assim, que aí é uma opinião pessoal minha e tal, porque assim, como eu falo assim para a galera, meu canal é voltado para futebol virtual, mas óbvio que meu foco, os primeiros vídeos meus tudo foi pelo UFL, criei um canal pelo UFL, pensando no UFL. Eu vejo que... Oi? Você falou em UFL, mas estava pensando em outro nome lá. Não, não UFL, foi no UFL, mas o que eu estava falando, eu ia falar, é que se você parar para analisar, hoje você vê que são dois jogos que estão sofrendo problemas estruturais. O EA, eu posso falar, ele está sendo um jogo que não está sendo tão voltado para o casual, inclusive se vocês pesarem, vocês podem ver vídeos de vários criadores de conteúdo falando sobre isso, que é um jogo que está tirando o público rápido e o galera comenta isso na minha live. E o EFOOT, vou pela questão de ser um jogo maçante, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa e não trazer um conteúdo mais diverso, um conteúdo que o jogador liga o videogame e fique tempos lá. Porque uma das coisas que eu acho que o UFL é maravilhoso é a questão de você montando o elenco, você vai demorar para você desenvolver o seu elenco. Não vai ser aquela coisa que você vai colocar grana e no dia seguinte você vai ter um super time. Não, por quê? Porque eles colocaram normas e regras lá que para você ter o jogador você tem que ter reputação, reputação você consegue como jogando. Então, isso é uma das coisas que vai fazer a diferença no jogo. E enquanto os outros tem essa questão. Mas, óbvio, voltando, sempre que falar que questão de data, novembro, dezembro, eu acho que é uma data maravilhosa. Inclusive, eu até comentei, coincide com as férias escolares aqui, por exemplo, no Brasil, em alguns países você tem a questão, por exemplo, vou dar um exemplo, na Alemanha. Na Alemanha você tem um inverno muito rígido. Então, até o campeonato alemão não tem. Então, aí as pessoas estão nas casas, podem estar jogando. Isso é muito importante. É muito importante salientar isso. Fora que a galera, a pessoa joga aqui. Aí vai no final do ano estar lá, reunião lá com os primos lá. Ô, meu filho, ô, primo, até você joga aqui, pô, tem um EFL aqui, rapá. Não precisa ficar só jogando esse aí, não. Joga esse aqui. Isso, para mim, é o que eu falei. Cara, dezembro é uma data importante. você até, eu lembrei depois, mostra que a Strikers cumpre o que ela prometeu no início do ano que o jogo sairia esse ano. Ela prometeu, ela falou, o jogo vai sair em 2024. Aí na época eu brincava que era a frase do Ramon Dias, aga lo que é, aga o robo vai sair em 2024. E vai sair, e é isso que a gente precisa, na minha visão. Mais um jogo. Chegou o jogo, aí, galera, cada um com sua análise, cada um com sua visão, e principalmente, da gente, ter esse contato. Por exemplo, vocês podem ver aí, está o Alexandre aí, que depois eu vou passar para, de repente, usar uma pergunta. Está aí, é gente que nem a gente, que é um cara que gosta de jogos, gosta de futebol virtual, está querendo fazer o melhor dele. E sempre, galera, eu peço, eu peço, eu peço nos meus vídeos, galera, vocês podem, às vezes, discordar de mim, do que eu falo. Pô, Rafa, você está falando uma coisa que eu não concordo. Mas fala, Rafa, eu não concordo nisso, nisso. Que nem um menino foi e uma vez, no vídeo do Eiffel, comentou, Rafa, eu acho que o problema do Eiffel, pode ser que o Eiffel, ele vá querer muito o público do, no caso, do FIFA. E tal, eu falei, não, o Eiffel quer um público novo, uma identidade nova. Só que esse público novo, querendo ou não, ele é um público que já se banhou no FIFA e já se banhou no Eiffel. Todo mundo dos jogos de futebol, a maioria, jogou os dois jogos. Aí, por um motivo X, o motivo Y, não ficou em um. O cara do FIFA, por um motivo X, ah, eu gostei daqui, pá, e o cara do... Então, assim, é isso que a gente fala. O público do Eiffel vai vir que já tomou banho dos dois Rios, só que ele pode descobrir no terceiro Rio. E é isso que a Strikers quer trazer. E vou te falar assim, minha experiência pessoal, não como funcionário do Strikers, mas como gamer, em vários anos, vários anos, assim, lá atrás, na época que os jogos eram mais baratos, e consoles mais simples, eu jogava três, quatro, cinco jogos de futebol por temporada. Porque era mais barato, era mais acessível, tinha mais opção no mercado. E tinha locadora também, então, às vezes, você comprava dois jogos, ah, vou na locadora, vou experimentar isso aqui, se eu gostar, eu compro. E às vezes, às vezes você tinha o Pelé Soccer, tinha aquele gol, tinha o Olympic Soccer, o cara, saía jogo de futebol a balde e as pessoas consumiam. Então, até mais recentemente, se eu for falar, assim, da minha experiência como gamer nesse duopólio aí do futebol, muitas vezes, muitas vezes, assim, mesmo, eu comprava os dois e jogava os dois, não tinha problema nenhum, sabe? Então, se tiver três jogos no mercado, vai ter gente que vai experimentar os três. E digo mais, eu ainda fazia assim, como os dois jogos estariam mais ou menos na mesma época, setembro e outubro, eu comprava um em setembro no lançamento e o outro na Black Friday no fim de novembro. Melhor coisa. E essa Black Friday vai estar ali pertinho do nosso lançamento. Sim. O nosso acesso antecipado, inclusive. então, acho que tem espaço para todos, sabe? Acho que é... E o que a gente quer é exatamente isso. Experimentem o Eiffel. É de graça para baixar. Você pode pagar ali os 15 dólares do acesso antecipado, que vai te dar alguns bônus e você vai jogar uma semana antes. Mas, se você não quiser, você não precisa. Você vai lá, espera, dia 5 de dezembro, o jogo vai estar lá. É um jogo bom. Eu tenho jogado aqui, porque eu estou nos testes todos. E é um jogo legal, é um jogo divertido. É diferente dos outros dois. Eu gosto mais do Eiffel em alguns aspectos. Achei bem interessante. Eu, assim, pessoalmente, não sou um grande fã de jogar online, mas joguei o Eiffel online nesse tempo todo e gostei. Então, acho que o que a Strikers quer é que, assim, vem aqui, experimenta. Você não precisa largar o seu jogo preferido. Você não precisa deixar de comprar a compra, mas vem aqui e dá uma olhada, vê o que você acha. E, de repente, se você gosta, fica. E, se você ficar, você não paga nada para isso. E, assim, uma coisa que eu gosto do Eiffel, inclusive, até comentar aqui para a galera. Galera, para mim, eu acho que a coisa que mais me encantou no Eiffel é que não é um jogo onde a gente... E eu acho legal porque é uma frase que o Nash Love falou, que é o jogador e o Pace Abuser. Como é que eu vou pegar e colocar um jogador e escolher ele pelo Pace? Eu vou, por exemplo, dar um exemplo aqui. Um Dembélé, que é um jogador que a gente sabe que é veloz, colocar ele no time em detrimento, por exemplo, do Modric, que é um cara que a gente sabe que tem um acerto de passe absurdo. Um jogador que tem mais habilidade. Então, assim, é uma das coisas que eu achei mais interessante. Você sente no jogo isso? Que o Pace não é preponderante? Eu tenho uma história legal sobre isso, que é... Eu não lembro agora. Foi um dos últimos jogos com o Campeonato Brasileiro na franquia FIFA. Lá por 2013, 2014, eu não lembro agora. Mas você deve lembrar porque o William Barbell estava no Vasco. Lembra o 14, que a galera jogava muito com o Maicon Leite. cara, eu pegava o William Barbell na velocidade, eu joguei um Campeonato Brasileiro inteiro com o Vasco. Eu arrepiava com ele, botei ele como ponta, ele arrepiava. Ele fez tanto estrago que, assim, ele ficou com um overall 85 e foi convocado para a Seleção Brasileira nessa minha carreira. Por quê? Porque era rápido e causava um desequilíbrio enorme no jogo. É que a gente brinca do Pace Abuser, porque, por exemplo, eu lembro da época que eu jogava com meus colegas online, a gente jogava aqui com os x-brasileiros, e, cara, eu não lembro se o Maicon Leite estava no Palmeiras ou no Santos. Eu sei que quando tinha o Maicon Leite eu já ficava em pânico. Eu falava, meu irmão, toda hora é bola no Maicon Leite. Toda hora. Toda hora. Por quê? Por causa da questão do Pace, da correria. Então, assim, eu acho que é importante isso. Eu acho que é muito legal a gente ver o jogo em que você vai ter tempo para pensar. Porque hoje o futebol, a gente, os dois jogos, cara, tem hora que você não pensa. Você só faz jogar no automático. Você tem que pensar. E no UFL você tem que pensar. Se você tentar jogar no automático, você não consegue. Seu adversário vai entender a sua jogada e vai te engolir. Isso eu percebi uma vez que eu tenho que fazer isso. É, um dos conceitos do UFL é que, e talvez não fique tão óbvio quando você pega o jogo imediatamente, mas vai ficando um pouquinho mais claro à medida com que você joga com mais frequência, é que você tem que fazer o jogo passar pelos caras que precisam tocar na bola. Então, é meio difícil explicar isso, mas se você tem um meia que toca muito bem na bola, que tem um passe muito bom, a bola tem que ir para ele. A bola tem que ir para ele e ele vai fazer diferença, porque o passe no jogo não é tão simples assim. Os passes, se você pegar um jogador que passa mal, você vai sentir isso no jogo. A bola não vai chegar limpa para o atacante fácil, não. Principalmente o passe com o triângulo, se o seu jogador não for bom, bom de passe, esse passe do triângulo, ele vai, às vezes vai para cá, às vezes para lá, não vai como você quer, mas é porque o jogador não é tão bom de passe. Não achem só que o jogo descalibrou esse passe, não. Tem muito disso que é intencional no UFL. Então, você precisa contratar os caras para o seu estilo de jogo. Então, se você quer jogar com passe, você precisa botar os caras no meio que sejam muito bons de passe, que faz diferença. Então, gosta de lateral que suba, você precisa ter um lateral que suba e saiba passar. Não é só botar a velocidade e fazer o cara arrancar para frente que não vai adiantar nada. Então, tem umas minúcias do UFL que são muito legais que eu acho que a galera vai descobrir aos pouquinhos depois do lançamento. E eu até brinquei com a galera, até falei, vocês acham que na beta vocês tiveram uma colher de chá, a mamãe strike foi bem amiga, o Cristiano Ronaldo logo de cara, você conseguia montar o time, mas galera, quando lançar o jogo, meu amigo, para você ter um Cristiano Ronaldo, você vai pensar 10, 20, 30, 100 vezes. Você vai falar, cara, eu vou gastar essa grana no Cristiano, sendo que, pô, meu lateral aqui está mal, meu zagueiro. então assim, você vai pensar em estruturar um time e ir evoluindo ele constantemente com as habilidades que tem e tudo. Então assim, eu acho que o mundo do EFL, o Alexandre, até modéstia à parte, vai ser um mundo rico, porque todo time vai ser diferente. E é uma coisa que eu falo muito para a galera, que eu gostei quando eu joguei o beta, que eu enfrentava sempre times diferentes, não era sempre aquele mesmo time. Óbvio, quando tiver um meta e tudo, a gente vai fazer isso? Vai, mas era diferente. E para a gente fechar aí, deixa aí uma mensagem para os fãs do EFL, para a galera que acompanhou até aqui, estou ansioso para jogar, e principalmente, uma dúvida que sempre surge, o acesso antecipado vai estar disponível para comprar até o dia do lançamento e até depois, caso a pessoa olhe e fale, ah, mano, eu quero antecipar algum dia ou outro e tal, vai estar disponível, né? Eu não tenho certeza, mas acredito que sim, viu? Não posso te dar essa garantia 100% se vai estar depois do dia 27, 28 ali de novembro. Imagino que sim, porque ainda, né? É antecipado. Isso. Mas, acho que o recado é o que eu dei agora há pouco. Gente, experimentem o jogo, sabe? É de graça, é justo e é justo mesmo. Eu joguei bastante o Super Test agora, que está rolando ainda. inclusive eu não tive essa mamata que vocês tiveram no beta não, porque eu peguei o Super Test sem dinheiro nenhum. O Super Test tem grana. Eu fui com o time do zero, lembro que minha primeira contratação foi depois de uns 10 jogos eu contratei um goleiro. E aí, depois, minha segunda contratação foi um lateral direito, assim, atacante eu não contratei nada. Eu cheguei ali na divisão, eu estou na Ouro 2 e basicamente o time é aquilo ali, Dani Sanches, o time que eu peguei ali com... O lateralzinho que a gente gasta tem que usar o louco lá. Cara, eu peguei o time que veio e fui evoluindo com ele, não tive essa mamata não. Então, voltando para o recado, gente, experimentem o jogo, se vocês vão gostar ou não, eu acho que é muito pessoal, mas é um jogo bom, é um jogo justo, é um jogo divertido, é um jogo que sai em gols, um jogo que não é amarrado demais, eu gosto disso. Então, e assim, se você for jogar online, você vai sentir que você não vai pegar adversários que compraram e vão estar muito acima do seu nível, não vai dar para o cara subir de divisão, torrando dinheiro. Então, é justo, é divertido, não dá para não dá para contratar todo mundo que você quer logo de cara, precisa de reputação, tem uma mecânica interessante de jogo, os gráficos estão bons, a narração está boa, a narração em português é uma narração um pouco diferente do que do habitual, tem uma pegada um pouquinho mais divertida, com umas piadinhas, é diferente, mas é o jeito UFL de seja. É maravilhoso porque é diferente, cara, você tem o Július e o dublador do Doutor Dolittle, que também a gente conhece aqui muito pelo burro do Shrek, é maravilhoso, é maravilhoso, é uma coisa que a galera, quando já ouve, a galera já fala, você não é o Július narrando, você não é o burro do Shrek comentando, a galera acha muito divertido. então eu acho que o jogo tem muita coisa legal, é um jogo, eu acho que está no nível que o mercado quer, sabe, que o mercado exige, está pau a pau ali, óbvio que uns vão achar que o concorrente é melhor, outros vão achar que o outro concorrente é melhor e tudo bem, pessoal, mas eu acho que é um produto compatível com o que o mercado pede, com o que o mercado quer, com o que as pessoas querem, principalmente nesse sentido de ser justo, focado mais em habilidade do que compra de jogadores, eu acho que quem pegar o jeito de jogar o UFL e entender ali a mecânica, a jogabilidade, vai levar muita vantagem, inclusive sobre times cheios de craques, eu já peguei meu timezinho básico ali e ganhei de time que tinha Salah, Ronaldo e Vini Jr. no ataque, sabe, montei ali o time bem armado, fiz um golzinho, segurei ali, bacana, dá para jogar assim, sabe, não é tão desequilibrado e outra coisa, é de graça, né, então é só chegar lá, baixar e experimentar, você não precisa pagar 350 reais para começar a descobrir que vale a pena você estar jogando aquilo ali, então, sabe, sendo justo, sendo de graça, sendo equilibrado, eu acho que vale a pena, sabe, eu acho que muita gente vai gostar. Não, é a melhor coisa porque é uma coisa que a gente fala, Alexandre, a gente quer se divertir, cara, hoje os jogos, hoje a gente tem duas opções, mas a gente quer se divertir, e aí justamente, muito obrigado aí pelo seu carinho, pela conversa, eu acho que é muito legal isso de a gente apresentar os personagens, né, você que é um cara que vai com certeza trilhar um caminho de sucesso imenso aí no NFL, vai estar sempre em comunicação com a gente, e uma dúvida, será que se fala alguma coisa sobre ter uma parceria com os criadores de conteúdo ou ainda nada? Ainda só quando lançar que eles vão pensar nisso. Vai ter, mas a gente vai chegar no momento que a gente vai divulgar, vai entrar em contato e vai conversar com os youtubers, com os criadores de conteúdo, com os streamers, a gente vai chegar nesse momento lá na frente, a gente já tem planos aqui e ali, mas não está nada fechado ainda com ninguém. Tem, obviamente, um plano para a semana do lançamento, que foi um plano feito antes de eu entrar, inclusive, alguns criadores de conteúdo brasileiro estão envolvidos nisso, mas vocês vão saber mais lá para frente. Mas tem bastante coisa legal. Não, então é isso, então galera, vou aqui me despedindo do Alexandre aí, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado a você que acompanhou, por favor, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe aí e caso vocês tenham alguma curiosidade, alguma dúvida, siga o Alexandre nas redes sociais que eu vou deixar aí embaixo na descrição, também no perfil do Efeo Brasil, segue lá galera, dá moral aí para o Alexandre aí que ajuda demais aí para ele mostrar lá para a Estrex, ó, Brasil é, o Brasa é gigante, tá, o Brasa está naquele pique, então muito obrigado, agradeço aí demais e é isso galera, muito obrigado a você que assistiu, tamo junto, valeu, até a próxima, naquele pique, fui! E aí Bora, Bora, Bora futebol!